O mecânico não te fala, mas eu vou falar Quando você parar seu carro pra aspirar ele, tirar o pó, fazer uma limpeza E essa luz aqui, ó, ela fica acesa quando você abre essa porta aqui O que você vai ter que fazer? Faço daqui, ó, que a luz nunca mais vai acender pra não descarregar a bateria do seu carro Aqui tem um parafuso aqui, ó, simples e fácil Só você tirar o parafuso bonitinho Deixa o coraçãozinho aí, você vai me agradecer pro resto da vida Tira esse parafusinho aqui, ó Aqui dentro tem um plug, tá vendo esse plug aqui, ó? Bonitinho Você tira esse plug aqui É só tirar, família Vocês vão me agradecer pro resto da vida que nunca mais sua bateria vai se carregar Que é muito chato você ficar com a porta aberta E aquela luz ali acesa, gastando bateria E bateria tá cara hoje em dia, nem todo mundo tem condições de comprar uma bateria Você pega isso daqui e joga lá pra dentro, bonitinho Quando você jogar lá pra dentro, pronto, resolvido o problema Coloca o parafuso de novo Coloca o parafuso de novo, bonitinho, tá? A luz do teto nunca mais vai acender Porque essa luz aí, ela não ajuda em nada Ela não ajuda em nada essa luz aí, só atrapalha Beleza? É isso daí, galera Tamo junto, é nóis Tchau Tchau